Muita gente me pergunta qual é a sensação de voar. Claro que isso é muito difícil de passar através de um vídeo. Mas eu vou tentar mostrar nesse voo curto que eu fiz entre Americana e Campinas, mostrando na minha perspectiva como é a sensação de voar. Pantaquece, vamos fazer o nosso plano. Amarás. Vamos levar a aeronave para a revisão de 100 horas. Antes, eu vou aproveitar para mais esse voo curto. Então eu vou sair aqui pelo portão represa. Cadenação Americana, bom dia, o papadão do Fox Trot Alpha Alpha. Vai passar o portão represa para o ingresso do circuito. Alguma aeronave coisando. Ingressão, pera do ventre aí. 1, 2, que é a Ragoza Alpha. Aí eu vou direto do portão represa para o portão Paulínia. Com o número 2 aí. Boa, acente. Você já passou o ponto médio da 200 ou não? Ah, firma pelo través da 1, 2. Agora em pano de simulado, vou agilizar aqui. Não, não. Sem pressa, meu irmão. Só para saber onde você estava mesmo. Beleza, estou passando a ver de uma coisa agora. Vou ingressar na 200 da 1, 2. Acente o gol, então. Está em pano de simulada, vai ingressando na base da... 1, 2, bem. Estou melhor contigo já. Bom procedimento aí. Estou ingressando no ponto médio da 200 da 1, 2, do Fox Trot Alpha Alpha. Acente o gol, então. Bom, 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 bom. Valeu. Deixar esquentar bem, porque está bastante frio hoje. Está na base 3, é, está na base 1, 2, o trem tem que ser a Gol Alpha Alpha. Cadê o seu pé da 200, 1, 2, o Fox Trot Alpha Alpha. Estou indo para o seu pé da 1, 2, do Fox Trot Alpha Alpha. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. O... E... 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 Já... E... 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 O Oscar Zuloff arremeteu no ar, vai arrebatar na duvanda Entendi Soco, ECO no meia Delta! Gira no base da FISON no meia Fórmula final Fórmula final, ECO no D FUN-6 SETOR ECO Delta Golf confirmar para a Rádio Amarai, ouve sobremodulação Bravo, Delta Golf está na perna do vento da Uno Meia Sente informe, girando base Informará girando base, confio Enfim para o Amarai novamente, ouve sobremodulação Sinal Uno Meia, Econômio Amaral, citar canete Sente informe e arremetendo, o vento 040, 04 nosso Na perna do vento, 80 milhas, 3 mil pesos, flap 1, informo gerando base, informo gerando base, informo gerando base, não vejo ninguém, tem alguém atrás de mim, 2 e girar base, girar base, eu nomeio, bravo, delta, golfe, amará e ciente, vamos na final, informo na final, golfe, final, golfe, vai ciente, informe nosso solo, vento 050 graus, 040 nós, vai reduzir o motor, estou mantendo aqui, vai cruzar a cabeceira, então não tenho, vou usar no começo, um pouquinho de motor, porque aqui ela se afunda um pouquinho, um, rota azul alfa, gira base, pista 1 no meia, trem fixo, gente, informo na final, informo na final, é que novembro delta, é, livrando o eixo de decolagem da pista 1 no meia, informará na perna do vento, vai, gente, bonito, 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 aquele pouso de wheeling, bravo, delta, golfe, calibrando a principal, segue para empaia, amará e ciente, formo para o corte, rosca azul alfa, final, pista 1 no meia, toque a remédio, ciente, formo a remédio, tem no vento 070 graus, 040 nós, e que novembro é delta, na perna do vento da pista 1 no meia, reportará, gira base, amará e ciente, Prontinho, voltando para casa, vamos a empaia, fazer a revisão de 100 horas, a revisão de 100 horas, depois da, top de motor, a perfeita, to bem, Oscar, do lua alfa, fora do sol, repórter girando, entrando na parte do vento, paciente, cortou o bravo delta golfe, gente boa, ok, desliga tudo, muito bom, vamos ver, antigamente, quando eu chegava aqui na empaia, tinha um comitê de recepção, um monte de amigos, vinham me receber aqui na porta, vinham oferecer café para mim, agora é assim, esse negócio virou multinacional, agora o negócio ficou frio aqui, o pessoal se esconde, tudo bem? Cadê o Caio, está aí? Está lá dentro? Olha que chique, está esse negócio aqui, parece uma, uma Boeing aqui, beleza? Bom dia, antigamente eu chegava aqui, o pessoal falava bom dia, me oferecia café e tudo mais, bom dia, café está ali, você quer que eu coloque para você, com açúcar sem açúcar? E uma massagem no ombro também, por favor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia,